Vila, qual o peso da denúncia de que a mulher do ex-comandante do Exército, Eduardo Villasboas, teria participado dessa reunião convocada por organizadores do suposto plano de golpe? Nenhum, sinceramente. Eu acho que estão mirando a pessoa errada. Eu até estou aqui puxando pela memória, mas eu acho que encontrei duas ou três vezes lá em outros tempos, 2016, 2017, com essa senhora lá. Eu fui conversar com o então comandante do Exército Villasboas, tinha me convidado, bate-papo, não tem nenhum problema, e eu lembro que eu conheci essa senhora. Agora, achar que ela tem alguma participação golpista, aí, peraí, já é demais, né? Você começa a desviar da questão central. Qual é a questão central? O presidente da República estava defendendo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é gravíssimo, é guerra civil, jogar brasileiros contra brasileiros, que era o sonho dele desde 1999, quando dizia que o Brasil precisava ter uma guerra civil e morrer 30 mil brasileiros e brasileiras. Bem, essa é a questão central. Começar a sair para ir para esses pontos não leva a nada. E o senhor Ciro Nogueira, só aproveitando, ele é um bufão. O que ele está falando é uma agressão gratuita ao ex-comandante do Exército e ao ex-comandante da Aeronáutica. Primeiro que ele não conhece a hierarquia militar, então, acho que ele está falando porque tem boca, como dizia antigamente, ele está falando uma enorme bobaixa. Por quê? Porque a questão que se coloca é a questão de hierarquia. O comandante em chefe das Forças Armadas, de acordo com a condição que o senhor Nogueira não deve ter lido, é o presidente da República. Então, o debate de continência é o presidente da República, que ele era comandante do Exército, acima dele o ministro da Defesa e acima o presidente da República. É uma questão que era, naquele momento, o Bolsonaro, hoje é Lula, amanhã pode ser qualquer outra pessoa. Então, a questão de chamar que eles tiveram a prevaricação não cabe nessa questão. Eles estavam respeitando a estrutura hierárquica das Forças Armadas em relação ao comandante em chefe. Então, o que ele está dizendo é uma grande bobaixa. Dimas, você acha que a tentativa de golpe se esgotou com a posse do presidente Lula? Acho que sim. Mas vai se esgotar quando todos aqueles que contribuíram na ideia, nas reuniões, no financiamento, forem julgados e, de acordo com a lei, cumpriram sua pena. Diferentemente do que pensava o ex-presidente, eu entendo que tem que haver um julgamento, tem que haver regras democráticas, defesa, acusação. E depois, sim, vai responder. Então, acho que esse é um assunto que está chegando ao final. A cadeia de comando foi explicitada pelos comandantes, veja, comandantes da aeronáutica e do exército. E, a partir daí, da delação do tenente-coronel Cid, tudo se encaixa. Então, não é agora. Vamos desacreditar as urnas, se perder, vamos dizer que foi fraudado. E aquela reunião que ele gravou. Eu nunca vi, professor Vila, Karen, você gravar uma coisa contra si próprio. Ele gravou. Ou seja, é só aguardar que, no momento certo, a justiça será feita. Falando sobre saúde agora, o Brasil bateu recorde hoje no número de casos...